E atenção Terezinha, eu agora vou cantar pra vocês onde o Firmino tem voto em todo lugar na Zona Sul Só tem voto pro 45, todo mundo só quer Firmino, prefeito Lá em casa só dá Firmino, lá em casa só dá Firmino É 45, é 45, é 45, é 45, é 45, é 45 Minha família vota Firmino, todo mundo é 45 É o meu pai, é a minha mãe, é o meu irmão, é minha irmã e eu também Até meu vizinho é 45, é 45 Em Terezinha só dá Firmino, em todo lugar é 45 É 45, é 45, é 45, é 45, é 45, é 45 Morada nova é 45, na redenção é 45 É na vermelha, é na Pissarra, na Catarina, Cidade Nova, nos três andares, na Ilhotas É 45, é 45, é 45 Monte Castelo é 45, no Cristo Rei é 45 Cabelinha de palha, no São Pedro, na Tabuleta, no Lorival, no Bela Vista É 45, é 45, é 45, é 45 Lá em casa só dá Firmino, lá em casa só dá Firmino É 45, é 45, é 45, é 45, é 45 No Promora é 45, no Santa Fé é 45 É no Saci, Parque Piauí, nas areias, no Esplanada, no Porto Alegre, no Angelim É 45, é 45 Aprendeu?